1, 2, 3, testando Agora o bagulho vai ficar noxento É Gustavo Sagaz, sim Senta essa parada aí, é o problema E o galeroso na escama, papai E a manca rosa se botar eu fumo Bota na mesa pra eu te chamar Eu dei um raio, nunca mais eu durmo E os quatro dias eu vou baratinar Pinto o cabelo de rosa ou de azul Se os homens pegam, cuidado, olha o Bacu E é o sucesso, ele não sai de moda Juro beba Coca-Cola, bora remisturar Olha o sucesso, ele não sai de moda Juro bebe Coca-Cola, bora baratinar Olha morena, tô me cana, que a cerveja acabou Bora morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha morena, tô me cana, que a cerveja acabou Ô, 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 ô Senta essa parada aí Isso vai ter DJ Paulinho, todos os meus carros são os melhores Na batida do gê, na batida do gê Da manga rosa se botar eu fumo Bota na mesa pra eu te enxavar Eu tenho um raio, nunca mais eu durmo Os quatro dias eu vou baratinar Pinto o cabelo de rosa ou de azul Se os homens pegam, cuidado, olha o bacu E é o sucesso, ele não sai de moda Juro beba coca-cola, bora é misturar Olha o sucesso, ele não sai de moda Juro bebe coca-cola, bora baratinar Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Bora a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou DJ Paulinho, todos os meus carros são os melhores Juro bebe coca-cola, tchau Juro bebe coca Juro bebe coca-cola, tchau Legenda por Sônia Ruberti